E o mês de outubro chega e com ele vem também uma campanha que está consolidada. O outubro rosa alerta para prevenção, conscientização e diagnóstico precoce do câncer de mama. A doença pode aparecer em diversas situações e idades da mulher e hoje vamos conhecer uma história que vai fazer você pensar o quanto prevenção é assunto sério. Você já deve ter ouvido essa história. Com a chegada dos 40 anos, é hora de fazer alguns exames. Foi isso que aconteceu com a Anne, que está aqui comigo. Anne, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Hoje você está em tratamento porque quando chegaram os 40 anos, você precisou fazer um exame específico, né? Exatamente. Eu fui fazer um exame de rotina no meu ginecologista e com 40 anos a mulher tem que fazer uma mamografia. E fui fazer rotineiramente e foi descoberto. Não tinha histórico familiar? Não tinha, não. O meu é um caso bem à parte, assim, sem histórico familiar para qualquer tipo de câncer. Eu tive sorte, foi num começo, ainda num tamanho muito pequeno, que dá para ser tratado, que tem 95% de chances de cura. Então, assim, para mim foi muito bom, mas serve de alerta, né, para as demais. Serão quantas sessões de quimioterapia? Num total, 18 sessões, né? São seis ciclos de três, que são três quimios diferentes e em 18 sessões semanais. A Anne terminou agora a 13ª sessão. A 13ª sessão, faltam cinco. Está na expectativa de terminar em meados de novembro esse tratamento. E quais serão as próximas etapas? Vou poder decidir só no final do tratamento ainda, se vai ser uma mastectomia total, né, com a reconstrução ou o quadrante, dependendo do quanto ele ainda vai diminuir até o final. Anne segue o tratamento sob a supervisão de profissionais como a Daniela. Aqui no Hospital Santa Catarina, a enfermeira oncológica dá todo o suporte técnico e emocional. Muitas vezes são nas sessões de quimioterapia que os pacientes compartilham histórias, angústias e até esclarecem dúvidas. O enfermeiro, ele tem como atribuição fundamental a orientação em relação ao tratamento que esse paciente vai iniciar aqui na oncologia. Então, em relação ao tratamento, protocolo, como é que vai ser as etapas desse tratamento, as medicações, se terá pausa para cirurgia ou não, como isso vai acontecer. As possíveis medicações que ele vai usar, os sintomas que essas medicações podem causar e os manejos, os cuidados preventivos que a gente pode ter em cima dessas medicações para evitar que os sintomas venham tão fortes. E quem nunca pensou, posso ter um câncer? Qual será a minha probabilidade? Perguntas assim já podem ser respondidas pela oncogenética. O geneticista explica as principais indicações para se buscar este tipo de serviço. Casos familiares, agrupamentos familiares de câncer, cânceres em idade jovem, cânceres em órgãos bilaterais, mama, nas duas, numa mama e depois na outra. Esses são o que mais? A idade precoce, como eu falei. Essas são as três aproximações onde você liga ou alerta e é necessário fazer o aconselhamento genético. O serviço de oncogenética é oferecido dentro do próprio hospital, com segurança e alta tecnologia. O que o hospital oferece é um protocolo internacionalizado que se pratica nos Estados Unidos, Europa, onde você tem aí a associação dos aconselhadores ou conselheiros genéticos dos países. Então, lá você oferece mais do que uma análise. Por exemplo, você está falando para um consulente que ele tem um risco aumentado de ter câncer. Não é uma informação leve. Então, você está trabalhando com os pacientes de uma forma mais profissional. Você está preparando ele para ter esse resultado. Então, durante essas sessões de aconselhamento genético, você pode decidir que esse paciente não tem como receber um resultado desse. Então, isso traz toda uma segurança para o acompanhamento desse paciente durante a pré-testagem e a pós-testagem. E aí você gera, no final, um entendimento, uma compreensão desse paciente em torno do que ele está fazendo de fato. A Anne já contou o quanto está otimista com o tratamento. E a mensagem dela tem tudo a ver com o Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama. Afinal, positividade e amor próprio fazem toda a diferença, seja para prevenir ou tratar a doença. E como você tem compartilhado essa mensagem para outras mulheres que você conhece? De verdade? Super positivamente. Não só por causa das pessoas que estão aqui, a nossa equipe, ou os médicos que estão por trás, mas para os familiares, ou as pessoas de um grupo grande que a gente tem de mulheres com câncer. Então, eu acho que você ser positivo, você ter uma energia boa, você querer focar lá no teu final e se ver curada, é como os médicos me falaram, é 75% do caminho. Haverão dias difíceis, não é flores, né? Mas assim, haverão dias difíceis, mas eu acho que é mais fácil você levar dessa maneira, de uma forma mais leve. Anne, eu desejo que a gente possa conversar depois do fim do tratamento, com você 100% recuperada e curada. Obrigada, obrigada pelo convite, espero que eu tenha ajudado um pouquinho, né? E para quem quer saber um pouco mais sobre isso, tá? Obrigada mesmo. E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui o doutor Bruno Rafael Ramos, oncologista, médico do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Doutor, obrigada pela presença. O que o senhor poderia completar sobre câncer de mama? Uma das coisas que mais me chama a atenção é a incidência, ela é bem alta, né? Boa tarde. Sim, boa tarde, boa tarde Vanessa, boa tarde aos telespectadores, é um prazer estar novamente aqui, né? Mais um mês colorido, outubro rosa. Verdade. E realmente, né? A incidência do câncer de mama assusta, né? Os dados americanos falam que uma em cada dez mulheres nos Estados Unidos, aqui talvez não seja tanto, mas uma em cada doze mulheres durante a vida tem o risco de ter o câncer de mama. Então, hoje é o tumor, tirando alguns tumores de pele, que é o tumor mais comum na mulher. E a gente tem que cada vez ficar mais atento, né? Porque quanto antes a gente descobre a doença, é mais fácil de eliminar, né? Verdade. A gente tem até alguns dados aqui que estima-se 73.610 casos novos por ano, até 2025 pelo menos. Uma incidência de quase 42 casos a cada 100 mil mulheres, né? São dados do Inca de 2022. Além dessa incidência ser alta, de modo geral, no Brasil todo, também existe uma preocupação regionalizada. Aqui no Sul, costuma ter mais casos, doutor? Sim. Infelizmente, nós, catarinenses, lideramos várias estatísticas de câncer no país. Talvez isso não se deva exclusivamente a ter mais casos, mas de ser reportado mais esses casos, né? Esses casos são anotados. Mas a incidência em Santa Catarina chega quase a ser o dobro, né? Desses 40 e poucos casos. A cada 100 mil habitantes aqui, chega a ser 74. Nossa, bem mais alto. Então, é praticamente o dobro. Então, as mulheres catarinenses realmente precisam se cuidar mais e agradeço por estar aqui para a gente conseguir ajudar nisso. E por falar em se cuidar, significa que quando a gente fala de câncer de mama, a gente deve esperar sinais, sintomas? Não, né? Não. Eu estive aqui em agosto, né, para falar do câncer de pulmão e quando a gente fala de câncer, o ideal é a gente nunca esperar acontecer algum sintoma, né? Então, qualquer doença, o ideal é a gente descobrir o mais cedo possível. E com o câncer de mama isso é fácil, isso é possível com o exame de mamografia. Então, de preferência, não esperar sintomas, né? Não esperar ter dor na mama, ter nódulo, sentir qualquer alteração. E o ideal, conforme o Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos que se realiza esse exame, nada impede a mulher de realizar antes. Mas, obviamente, né, isso vai depender muito de uma conversa com o seu ginecologista, com o seu médico, para ver, eventualmente, nas mulheres mais jovens, a mamografia pode ser substituída por algum outro exame, mas na questão de rastreio, né, quando a mulher não sente nada, a mamografia é o melhor exame e deve ser feito mesmo sem sentir nada. A gente acompanhou até na reportagem o exemplo da Anne, que aos 40 anos foi fazer um exame de rotina, né? O diagnóstico veio, então, e a chance de cura também dela aumentou exatamente porque ela foi buscar esse exame preventivo, né? Exato. Esse é o principal alerta, fazer exames de rotina faz com que essa chance de cura seja maior? Sim, sim. Todos os tumores, não só o câncer de mama, mas todos os tumores, quanto mais cedo a gente diagnostica eles, mas, idealmente, né, quando a gente pega eles sem nenhum sintoma, as chances de cura são muito mais altas, né? Então, a mamografia permite que se visualize tumores que não seriam sentidos, né, na palpação, e lembrando, né, que o câncer, o câncer de mama, ele geralmente não é um nódulo doloroso, né? Então, não é para a mulher esperar ter dor, esperar ficar inflamado, ficar vermelho, para fazer o seu exame, né? Então, principalmente as mulheres que ainda menstruam, né? Se teve alguma alteração na mama, um lado, principalmente, e que é algo que não passou depois de um ciclo menstrual, é algo que preocupa um pouco mais, né? O ideal é realmente conversar com o seu ginecologista, com o seu mastologista, o clínico geral, e todo o nódulo, né, que surge diferente depois da menopausa, é algo a se preocupar, mas, idealmente, né, fazer o exame antes de sentir alguma coisa. Doutor, como estão os tratamentos hoje, a partir de um diagnóstico de câncer de mama? O tratamento é muito complexo, né? O câncer de mama é uma doença, na verdade, são várias doenças dentro de uma doença. Obviamente, né, nos casos que a doença pega bem no começo, a gente precisa ser bem menos agressivo no tratamento. Muitas vezes, o tratamento cirúrgico, né, com a retirada só do nódulo ali do local, não é sempre, e cada vez menos, né, a gente tem evitado fazer a remoção da mama por completo. Nos casos que existe indicação, né, da mastectomia, remoção da mama por completo, já existem milhares de técnicas de reconstrução. Então, quando o tumor está localizado, né, o principal tratamento é a cirurgia, né? Também para tumor localizado, geralmente, se avalia a radioterapia, né? Então, a rádio é como se fosse um feixe de luz que ele protege, né? Digamos que a gente fala em cauterizar, né? Não é o termo correto, mas talvez para a população geral entender, seria uma proteção ali do local que foi operado. E depois, né, em alguns casos, se avalia, então, a quimioterapia ou o tratamento hormonal. Então, eu sempre gosto de falar que depende do combustível que criou aquele tumor, a gente tenta tirar esse combustível de alguma maneira. Sim, isso é bem importante. E há uma grande possibilidade de tratamentos hoje, mas o alerta principal é prevenção, né, doutor? Exato. Acompanhar, fazer esses exames de rotina com frequência mesmo, para que esse diagnosticado poder correr atrás de tratamento, né? Exatamente. Nós tivemos, né, agora com a pandemia, muitos atrasos no diagnóstico, né? As mulheres que faziam o seu exame anual certinho, acabaram deixando de fazer, pulou um ano, dois, três e, infelizmente, temos visto os casos, né, visto casos mais avançados. Então, quando, né, tem essa regularidade, a gente consegue, né, diagnosticar todas as doenças e o câncer de mama precocemente e ter mais altas chances de cura. Doutor, a gente tem pergunta do público, vamos ver quem está mandando pergunta para a gente. Ana Paula Santos, homens podem ter câncer de mama? Importante, né? Exatamente, é uma ótima pergunta. Sim, né, o homem tem um tecido mamário que é menor do que o da mulher, é 1% dos casos, né? Então, a cada 100 pessoas que têm câncer, um homem vai ter câncer para 99 mulheres. Se existe, né, em alguma família, a família que tem um câncer de mama em homem, pode ter uma predisposição genética para as outras pessoas da família. Então, é interessante isso ser notado e ser mencionado nas consultas, né? Doutor, com relação ao atendimento dessa paciente ou desse paciente com câncer de mama, como que deve ser o apoio integral multidisciplinar? Exato. Hoje, eu como oncologista, eu não consigo, né, nem devo, né, a gente não deve ter essa prepotência de querer definir o tratamento com um profissional só, né? Então, geralmente, a partir do momento que tem o diagnóstico, e mesmo antes do diagnóstico, o próprio radiologista, né, ali no momento de fazer mamografia já viu algo diferente, ele puxa, faz um ultrassom, eventualmente já faz a biópsia, avisa o mastologista. Então, seria uma equipe que a gente fala multidisciplinar ou multiprofissional. O oncologista faz parte, né, que é a minha especialização. O cirurgião mastologista faz parte também. O radioterapeuta faz parte. O patologista, que vai dar o diagnóstico final. O radiologista, e isso da parte médica, né, e das demais, né, os demais profissionais, a enfermagem é extremamente importante, né, pra organizar o tratamento, cuidar dos efeitos adversos, a nutrição, né, é extremamente importante. Precisa desse atendimento, então, integral mesmo, né, pra que esse paciente seja bem assistido. Doutor, tem mais pergunta, vamos ver quem manda. Brian, Salto do Norte, minha tia está lutando contra um câncer de mama e isso abalou muito a minha família. Como lidar com isso de forma coletiva? Importante também essa pergunta, Brian, obrigada. Exato. Existem os pilares, né, de um tratamento, vão envolver, obviamente, né, a parte médica, né, a parte da equipe de saúde, a parte do paciente, né, tá querendo combater aquilo e ter a disposição, eventualmente mudar algum estilo de vida, algum hábito e a família estar junto é extremamente importante, né, então a gente ter o que a gente chama de rede de apoio, porque no momento do diagnóstico de um câncer a gente fica sem chão, né, é como puxar o nosso tapete e quanto mais apoio essa família puder dar, estar ali em volta, acolher a pessoa, estar presente, ir nas consultas. Mas, cada caso, obviamente, é um caso, não tem uma dica, opa, vamos fazer sempre assim, mas estar presente, eu acho que é o principal, a família estar presente. Passa mais rápido, de forma leve, com mais otimismo, né. Exato. Doutor, muito obrigada pelas informações, por esclarecer pra gente sobre câncer de mama. É um assunto do ano todo, mas especialmente no outubro rosa, é importante a gente fazer esse alerta pras mulheres que estão aí, que ainda não fizeram os exames do ano, né, é importante, né, doutor? Exatamente, então, finalzinho do ano, né, agora entrando o october, vamos aproveitar, né, a nossa conversa, o nosso mês mais importante pro Bluenauense e vamos cuidar da saúde, né, então quem não fez o exame esse ano, vá fazer o exame ou estou fora da idade, converse com o seu médico, acho que prevenção é sempre a melhor opção. Verdade, levar esse assunto pras rodas de conversa também. Doutor, obrigada pela presença mais uma vez. Eu agradeço, Vanessa.